A CIDADE NO BRASIL 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 NOSSOS SONHOS NÃO VÃO SE ACABAR E JAMAIS EU VOU TE DEIXAR FAÇO TUDO QUE PRECISO FOR POR ESTE GRANDE AMOR AMOR O QUE EU QUERO EXPRESSAR PARA VOCÊ TRANSFORMANDO EM UMA CANÇÃO O QUE SINTO EM MEU CORAÇÃO NESTE NESTE MOMENTO ENQUANTO EU VIVER TE AMAREI EU PROMETO EU PROMETO NÃO 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 Que É E Querer, mais que estar com você